Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança...